Fica ligado que o episódio de hoje promete, promete muito! Logo de cara temos o Bayern de Munique na Bundesliga! E só a vitória interessa pra gente continuar sonhando com o título. Atualmente são 15 pontos a diferença e se perder já era, pode dar adeus. Mas não pense que é só isso, temos o primeiro jogo das oitavas de final da Liga dos Campeões, o Bayern Leverkusen que ainda está procurando junto ao UEFA e a FIFA rever esse sorteio polêmico que colocou o time mais difícil justamente contra a gente. Mas eu acho que não teve manipulação nenhuma, foi azar mesmo. Ainda temos o Colônia e também talvez, mano, pegamos o time do Forte. Bora pro episódio! Galera comentando demais que essa chuteirinha é maneira, mas já deu, né? Seguindo o patrocínio da Nike, eu tava querendo uma chuteira branca. E eu acho que essa vai combinar de boa a Mercurial SF Silver Safari. E então fala aí, molequeada! Geração Gamer na parada! Chegamos aí pro primeiro jogo e se tu é novo, tu tá ligado! Chega se inscrevendo, ativando o sininho, porque muitas pessoas tão acompanhando, tão amando a série do Perebinha. O Perebinha já é lenda aqui no Geração Gamer. Mas a galera tá assistindo e não se inscreve, mano! Se inscreve aí! Fortalece a massa que a gente tá com o objetivo de chegarmos a 300 mil inscritos até o Carnaval de 2022. Será que a gente chega, mano? Será que dá pra ir? E também fortalece aí no like, que isso ajuda demais também a impulsionar a série e mais e mais pessoas a acompanharem o nosso mini-monstro que já fez o aquecimento. Vai rolar a bola agora! Fé no pé! Vamos ver se a fase melhora ainda mais com esse jogo que é decisivo. Primeiro ataque veio com o Bayern de Munique! Entre dois, o camisa 15 mandou. Outra jogada do Bayern. Escapou aí da marcação do Palácio Z. E bateu prensado ganhando o escanteio. Difícil segurar, mano! Difícil segurar demais! Goretzka balança a rede e pega no pau. E no pau lá da bandeirinha. É gol do Bayern de Munique. 1x0, mano! Eles começaram com tudo e já tiveram duas chances. Na terceira não deu pro Carius. Segundo tempo em andamento. O time tá bem mais ofensivo. Já deu pra ver aí pelas linhas de marcação. Bola tá com o Pereba. Aí tem marcação. Vamos ver se encara nada. Vamos dar o tapa. Acompanha a jogada. Pediu. Vem levantamento! Forte da zaga do Bayern de Munique. O Leverkusen segue. Vamos lá, mano. Passagem. Boa bola no domínio. O Pereba já ajeita. Marcação de um. Vem um segundo pra Varte. Ele olha pro meio. Tá, velho. Era no cara lá de fora da área. Bola lançada. Sobrou no Paulinho. Ele toca no Pereba. Ficou de frente. Ah, perdeu. Perdeu, mano. Eu não acredito. Que chance a gente teve. Que chance criada. Lançamento do Diaby. Bola dividida. O Paulinho recebeu. Tocou pro Pereba. Ficamos em excelente posição pro chute. Mas ela não vai na rede. O Leverkusen cresceu demais aí no segundo tempo. Mais uma enfiada de bola pro Pereba. Opa, pai. Ele não deu falta. Ele não deu falta nesse lance. Ah, tá de brincadeira. Vamos dividir. Vai, vai que é tua, mano. Nossa, passou do Pereba. Aí sobrou na boa. Paulinho faz, faz, faz. No travessão. Depois a defesa do goleiro. Outra chance de ouro que a gente cria. Mas segue um a zero pro Bayern. Aí o time brigou, hein, mano. Tem bola, ganha. Pereba pede. Escorai de cabeça. Vai que é nossa. Pra fechar a tampa do caixão. O segundo gol do Bayern de Munique. Pegaram de contra-ataque. A gente criou as chances, mano. Aí a gente teve duas de ouro. Uma com o Pereba. Uma outra com o Paulinho. Mas quem faz gol é o Bayern de Munique. Vamos lá, mano. Bota pra correr. E ele mandou. Pereba domina. Chegou na boa. Já fez o corte. Já botou na frente. Passou um. Passou dois. Vem o segundo. Aí fomos, fominhas. O Gomes toca com o Pereba. E já passa. A gente mete bola aí pro argentino. Calcanhar é de boa. Vamos lá. Vamos lá, Pereba. Nossa, os caras marcam pra caramba, velho. E a defesa deles é muito forte. Vem mais uma jogada. Vamos tentar diminuir. Pô, pô, pô. Levando a vez que cartão amarelo foi barato. Ele deu uma porrada no Pereba ali. Vamos ver o lance. Cotovelada. Um soco, mano. Um soco no Pereba. Ele só ganha amarelo. E Perebinha virou cobrador oficial do time, hein. Vamos bater essa bola então. Vai, Pereba. Vai, Pereba. Golaço. Gol do Bayern Leverkusen. Ainda tem jogo. Cobrança de falta espetacular. Deixaram ele. Virou cobrador de falta contra o Bayern de Munique. É bola na rede. Olha o Pereba aí, minha gente. Recuperamos a bola ainda, hein. Vai ter mais um ataque. Vai, Papu. Devolve ela no Pereba. A marcação tá ali. O Papu tá passando. O Pereba devolve. Papu Gomes mandou na área. Bola desviada. Não deixa sair que isso não vai acabar. Não deixa, mano. Para, véi. 2x1 pro Bayern de Munique. Mas o Perebinha virou cobrador oficial e bateu a bola lá na rede. Golaço de muito longe. Agora vamos ser sinceros, né, mano. O título já era. Com a vitória do Bayern de Munique, eles abriram 18 pontos na frente. E a gente vai lutar, é claro, pelo G4, que dá a vaga Champions League. Até o momento, estamos só um ponto do quinto colocado, que é o Borussia Dortmund. Preparados e muito. Champions League, oitavas de final. Primeiro jogo na Bahia Arena. A gente tem que fazer o resultado. O time focado e olha o PSG de Messi, Mbappé e Neymar Júnior. Mas hoje jogando de titular, me parece que é só o Mbappé, hein, cara. Os jogadores do Neymar e o Messi estão cansados. O Messi, de repente, já até se aposentou. Estamos em 2025. Tem bola. Procura o jogo. Paulinho já manda. Olha o Pereba botou na frente. Na velocidade, finaliza pra fora. Jogando em casa, a torcida empurra. O time vai pra cima do poderoso e favoritíssimo Paris Saint-Germain. Eles já respondem, hein. Olha a jogada. Limpou dois, limpou três. Que isso, papai. Aí o Diaby trava e ela vai por cima. Contra-ataque do Bayern. Aí tem o Pereba disparando. Pediu na frente e vai sair na cara do Navas. Vamos, Pereba. Vamos, Pereba. O Navas salva o Paris Saint-Germain. E já deu pra ver que eles jogam com a linha alta, cara. Dá muito espaço pro Pereba fazer essa passagem. E novamente parados aí, mano. Um chute pra fora. E uma defesaça agora do Navas. Palácio vai pedir curta. Eu vou chegar junto. Tem bola. No Pereba olhou. Mandou pra fora de novo. O Bayern tá jogando muito. Mas a bola insiste em não entrar. Terceira aí do Perebinha. E no desarme aí do contra-ataque. Olha só o que o Mbappé fez. Saiu de frente. E mandou uma bomba pra longe. Nosso goleiro saiu errado. Deu de graça pro PSG. Olha o jogo que ele tinha pra fazer um a zero. O Mbappé tava pedindo. Mas o nosso arqueiro se redime aí do passe errado. Vai ter o último escanteio aí do primeiro tempo. Vamos voltar aqui pra ajudar a marcação. Berratti levanta. Afasta a zaga. Acaba o primeiro tempo. Que jogo aí, mano. Jogaço de Champions League. E ele tá marcando o pênalti. Ele tá marcando o penalidade máxima pro Paris Saint-Germain. Aí a nossa reclamação lá dessa suposta manipulação de sorteio aí da Champions. Vai ficando ainda maior com esse pênalti polêmico. Mas eu acho que realmente foi, mano. Nossa camisa 3 aí chegou bem atrasada no lance. É verdade que o jogador do PSG se jogou. Mas realmente, mano. Ao meu modo foi pênalti. Vai o Mbappé na bola. Balança a rede. E o Messi tá entrando agora, hein. Lionel Messi entra em campo. 1 a 0 pro PSG. Gol dele. Lionel Messi não se aposenta. Tá ali em campo querendo o segundo gol pro PSG. Vamos lá. Olha o Messi ali, ó. Vamos aparecer, time. A gente tem que fazer pelo menos um empate. Essa derrota em casa praticamente entrega aí o jogo pro PSG lá no Parque dos Príncipes. Mas tem jogador disparando ali. Levantamento. Corta o 18 do PS. Perebinha malandrão. Cavou a falta pra cima do Marquinhos. É bola que a gente volta até a posse. Vamos pedir aqui curta, mano. Nossa, meu Deus. Desenhou a jogada. Manda por cima. Voltou. Tá de boa. Vai, mano. Abre essa jogada que eu tô sozinho. Vamos lá, Pereba. Ameaça ali o corte pra cima do Marquinhos. Vamos ver o que dá pra fazer. Vem, Marquinhos. Vem, Marquinhos. Vem, Marquinhos. Vamos escapar. Perebinha. Nossa, mandou. Mandou na boa, na boa, na boa. Essa perebinha defendeu os navas novamente. Não passa desse goleiro, véi. É inacreditável. A bola veio. Eu tentei uma de cobertura, ó. Ele saiu feito louco. Eu tentei mandar por cima. Mas ele já veio no abafa. Não deu espaço pra gente. Esse canteiro aí pro Bayern. O time vai pressionando. Vai tentando. Mas segue um a zero pro PSG. Aí, Pereba. Vamos, mano. Tem dois. O Kimbenpê ficou ali. Eu tentei o passe entre os dois. Mas deu de boa ainda. Navas. Pega outra. Experiência do Vargas agora no lugar do Paulinho, hein. Ele já tá em campo. Já tem enfiada de bola. Olha o Pereba chegando. Rolou pra trás. Vargas. Parar no Navas. Ei, eu vou dizer pra vocês. Esse goleiro tá fora de série hoje. Vai, acredita. Quatro minutos de acréscimo. Olha o Diaby sozinho. Pereba também. Vai, mano. Manda por cima não. Manda aqui de boa. Vamos lá, Pereba. É hora de brilhar. É hora de brilhar. E apeta o juizão. Fim de papo. Paris Saint-Germain com gol de pênalti de Mbappé. Bate o Bayern Leverkusen por um a zero. A gente chegou, mano. A gente tentou de tudo quanto é tipo. Mas o Navas hoje tava fora de série. E se ele não for melhor do jogo, mano. Não tem regra certa nessa parada. E ele não foi. Nota 6,5. Depois de pegar simplesmente tudo. E fim da novela aí do Pereba com a Juve. Olha só, molecada. Finalmente o Bayern Leverkusen recusou as ofertas que a Juve tá mandando. E assunto encerrado. Aí o time concentrado. Mais uma vez a gente sabe da importância do jogo de agora. É a permanência no G4. Tem bola rolando já pra Bayern Leverkusen versus Colônia. Mais uma rodada da Bundesliga. E tem o Jabiz já tentando o primeiro passe. Aí o Pereba domina. Vamos fazer o giro. Vamos de novo. Ai, vem marcação. Vem marcação. Vem igual doido. Sobra a bola. A Pereba volta. O Bayern já começa tentando o ataque. Só que tá faltando um pouco de sorte nas nossas finalizações. Tem bola levantada ali pro Paulinho. Ganha e manda. Paulinho. Mandou fechadinho. Fechadinho. Aí bola pro Paulinho novamente. Chegou. Linha de fundo. Cruzamento no Pereba. Perdemos. Perdemos esse gol, véi. Eu bati com raiva. Eu soltei a pancada porque eu sabia que não tinha como ir por cima esse chute. Mas ele foi. Ele foi por cima. Colônia 1x0 pra deixar nossa situação ainda mais difícil no campeonato e na temporada. Olha o erro de saída de bola. Tu tá brincando. Mano, o que esse maluco quis fazer? O que ele pensou? O Diaby vem infiltrando. Dá uma penteada. Manda ela pro Pereba pra pegar de voleio. Ela sobe demais. Colônia em busca do segundo gol. O Karius vai buscar. Não é o Karius. É o camisa 1. Vamos, vamos, vamos. Acelera. O Diaby passou. O Pereba também vem. Bola pro Pereba. Ah, mano. Tô com ela. Vamos tocar na boa. Aí o domina. Ah, véi. Era pra devolver no Pereba. A jogada foi boa ainda com o Diaby. Mandou fechadinho. Sobra do Baier. Vamos, o Pereba ali. Ah, não, mano. Não tá dando certo esse corte. Palácios toca no Pereba pra encarar, pra trazer do jeito que ele adora. Deu caneta. Bateu e defendeu. Uma canetinha ali pra cima da marcação. E opa, deu mole. O Paulinho quase, quase recupera. Pereba, Pereba dominou. O Paulinho bateu, tá dentro. Gol. Gol. Baier Loverkusen. Pro time voltar pro jogo. Nada melhor que dar uma sorte dessa. Olha aí, cara. Olha aí o que aconteceu. A gente saiu do impedimento no momento exato pra dominar e soltar a bomba. O Colônia partiu pra cima. Só faltou pontaria desse atacante aí. Acaba o jogo. O empate aí contra o Colônia. Não era o que a gente queria. Mas pela situação, mano. Melhor que perder, é claro. Jésima quinta rodada no total de 34. Olha o drama. Acabamos de sair do G4. Tá tudo embolado ainda. Mas, cara. O sexto colocado já colou também no Bayern. Artilharia da Bundesliga tem o Pereba em segundo com 14 gols. O primeiro colocado aí tem 15. Que é o Bartholz Bialek do Wolfsburg. Na Pocal, o Pereba não tá ali entre os primeiros. Ele tá lá em décimo segundo porque só fez um gol até aqui. Já na Champions League, caras. Estamos na sétima posição com três gols. O Mbappé, que fez um de pênalti ali, tá na liderança junto com o Nunes do Benfica. Vamos ficando por aqui. No próximo episódio tem muito mais emoção. E já tem logo, cara. O segundo jogo decisivo. Pra gente saber se vamos pras quartas de final da Champions. Ou se o time já é eliminado aí nas oitavas.